Música Esse mês de agosto de 2014, ele representa dois marcos importantes em relação a Olimpíada e Paralimpíada da Rio 2016. Primeiro, a 5 de agosto passado, marcam que faltam dois anos para a abertura dos Jogos Olímpicos. E já essa semana foi o início do primeiro teste em relação às Olimpíadas, evento teste, que começamos com a vela. Então, realmente é um significado que já estamos na reta final e começando os preparativos em vista das Olimpíadas. Esse calendário é preliminar. Quando o público vai poder conhecer o calendário oficial dessas competições que vão fazer parte desses eventos teste? Realmente, o evento teste não visa uma competição com o público. Ele visa para testar certos empreendimentos, certas modalidades, certas coisas relacionadas à operação dos Jogos. Então, esse calendário já está divulgado pela Organização dos Jogos, a Rio 2016, está no site dela. Então, a partir de agora, com esse evento teste de vela, que por sinal é a única modalidade que são dois eventos teste, um esse ano e outro em 2015, e o grosso dos eventos teste serão em 2015. Quais são as operações que são testadas em eventos como este? Seria questão também de segurança pública, transporte, o que mais? Esse evento teste vela, o objetivo principal é testar a raia olímpica. Quer dizer, aquelas raias que os organizadores dos Jogos escolheram, e os artistas vão testar a qualidade da raia olímpica. Agora, cada modalidade, cada teste se apresenta para testar alguma coisa, não todas juntas. E qual é a participação da Autoridade Pública Olímpica na realização desses eventos? Olha, o teste maior nosso é a integração dos entes, a União do Estado, Município, com a Rio 2016. Então, o nosso papel, que está estabelecido até em lei, é a integração desses entes. Sim, justamente a Autoridade Pública Olímpica divulgou, na semana passada, uma atualização da matriz de responsabilidades dos Jogos. O que mudou desde a primeira divulgação, sendo que essa é a segunda? A matriz de responsabilidade é uma peça muito importante, tanto que é prevista em lei. E ela mostra o andamento para aquelas coisas, aqueles projetos, serviços que são feitos exclusivamente para os Jogos. Nós lançamos a primeira versão em janeiro de 2014 e ela é atualizada constantemente. E a primeira atualização nós realizamos exatamente seis meses depois, que foi agora em julho. E ela mostrou uma evolução muito boa em relação à primeira versão e em relação a essa agora lançada. Na primeira versão da matriz, nós tínhamos 52 projetos e cerca de 40% deles com uma evolução, com uma maturidade suficiente que a gente pudesse apontar o orçamento, o início das obras, os prazos. E essa agora chegou a uma evolução de 70% dos projetos apontados já tiveram uma maturidade suficiente para a gente apontar que a obra está indo, o orçamento. Então, em seis meses, foi uma evolução que eu considero muito boa. Ainda faltam muitas obras para serem contratadas? A matriz, em relação à matriz de responsabilidade dos projetos, exclusiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ela apontou que 15% ainda não tem maturidade suficiente para a gente apontar o início da obra, o início do serviço. Mas alguns deles, eles são normais que eles sejam apontados mais para o final, como instalações complementares. Isso realmente é deixado para mais próximas as Olimpíadas. Agora, só para esclarecer para a população, a matriz de responsabilidades, ela aponta o que cada governo tem que fazer, cada ente, por exemplo, governo federal, governo estadual e municipal? Seria isso? Essa pergunta para mim é importante, é muito importante, porque penso que a matriz de responsabilidade, o principal, é a parte orçamentária. Não é. Ela é a consequência disso. O principal é que ela aponte o responsável pelo financiamento, pelo recurso, pela manobra financeira e o responsável pela execução. Então, ela define as responsabilidades principais. General, quais são os principais desafios nesses dois últimos anos até a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos? É, o desafio é o seguinte, o tempo é implacável. Dia 5 de agosto de 2016, haverá, com certeza, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Então, esses prazos, a flexibilidade não é grande, mas a matriz aponta que o coração da Olimpíada está muito bem encaminhado. O que eu digo, é o Parque Olímpico da Barra, que é o principal local esportivo, a Vila dos Atletas e o Complexo Esportivo de Deodoro, que nós demos o pontapé inicial e o que faltava no mês de julho agora. Legenda Adriana Zanotto